Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um unboxing muito, muito esperado De uma luva bastante polêmica Que causou muitos, muitos comentários em todas as redes sociais Eu tô falando de quem? Eu tô falando de quem? De quem? De quem? É da Mercurial Touch Elite, galera Nike Mercurial Touch Elite A luva mais polêmica da história, galera Eu não vi nenhuma luva que causou mais burburinho do que essa Tá? Não vi ainda Bom, eu falei pra vocês que esse vídeo é um unboxing Mas ele é um unboxing Porque ela não tem uma embalagem Porque eu comprei essa luva aqui do meu amigo Felipe O Felipe Goldkeeper, tá? Tem o canal dele também no YouTube Acessem lá, Felipe Goldkeeper Porque ele também tem vídeos legais Tem produtos, materiais legais que ele importa E traz pra vocês, tá bom? Olha só Então a gente vai fazer Eu vou aqui abrir a caixa Tá? Vamos ver A caixa, gente, já me impressionou Porque ela é muito, muito parecida Com a caixa da Vapor Grip Ah, eu esqueci Réplica perfeita Tá? Vamos abrir aqui Vamos ver se é isso tudo mesmo Ok? Caixa Vem aqui na embalagem Vamos abrir uma aqui Opa! Peguei Caraca Que bicho É incrível, gente É muito idêntica A original Tô besta Tô besta Tô besta Vou pegar até a outra aqui Não é possível Não é possível Não é possível, gente Olha isso, galera Olha isso É muito, muito idêntica Gente A original Se você pegar Na mão Acho que você não Eu não peguei uma original Na mão ainda Mas eu vi diversos vídeos E eu tenho certeza Que se eu pegasse Uma na mão E a outra Eu não saberia dizer Qual a diferença delas Tá? Bom, esse vídeo aqui Na verdade Ele é uma análise, né? E é o que eu tô mostrando Pra vocês Aqui, ó Ela mostra Aqui a palma ACC Eu não sei Se essa palma É ACC Por se tratar De uma réplica Mas Eu ouvi dizer Que as réplicas Da Nike Usam a mesma palma Da original Porque elas são fabricadas No mesmo lugar E blá 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 Eu ouvi dizer, tá? Mas eu vou testar E vou ver Se essa aqui Tem o mesmo grip Da minha Nike Vapor Grip 2018 Que é a original Tá? E é um latex Bem gostoso, tá? Realmente bem parecido Ao toque Me parece muito Com Com o da Vapor Grip Ela é corte Negativo Tá? Em todos os dedos E o material Do dorso É um neoprene Mas é um neoprene Com os furinhos Assim É muito bonito Gente Olha o brilho Que ela tem Olha o brilho Dela E aqui Aqui tem um elástico Tá? Na manhequeira Tá? É... Como vocês Que acompanham Meus vídeos Sabem Eu não gosto Muito de luva Com corte negativo Mas eu gosto Muito De inovação E se tem uma coisa Que essa luva Tem É inovação A Nike Realmente Quis fazer algo Diferente E isso Eu aprecio Se é bom Eu não sei Eu vou ter que jogar E eu vou mostrar pra vocês O teste de campo Tá? Assim que Eu fizer o teste de campo Com ela Vai ter um card Aqui no vídeo Pra vocês assistirem Ao jogo Beleza? Mas Como eu falei Eu gosto bastante De inovação De novas tecnologias De design E eu Eu aprecio bastante Então Pra mim Essa luva aqui Inovou Tanto que diversas outras Já estão copiando Esse desenho Tá? Vamos provar a luva Vamos ver como ela fica Tcharam E aqui estou usando A Mercurial Touch Olha só gente Essa aqui é tamanho Número 10 Tá? Ela ficou certinha Como é um corte negativo A ideia da luva É ela ser bem justa Ao corpo A mão na verdade E eu Pensei até em pegar Um tamanho 9 Mas Mas Eu fiquei com medo Dela rasgar Então gente Se você for comprar Essa luva Compra sempre Um tamanho maior Galera Não compra Do tamanho da sua mão Se a sua mão tem 18 centímetros Você compra Um tamanho 9 Que é o tamanho Um acima Se a sua mão tem 19 centímetros Você compra o 10 Entendeu? Não compre Do tamanho da sua mão Porque senão Com certeza Você vai rasgar ela Eu coloquei a luva E eu vou tirar também Pra vocês verem Se dá pra Se a luva sai fácil Ou não Vamos lá Com cuidado Bom Nenhum problema Saiu muito fácil Não sei como é Que o pessoal Conseguiu rasgar A luva Ao colocar E tirar É claro Que a original Teve muitos problemas Essa aqui Talvez Por ter sido lançada Depois da original Foi corrigido Algum problema De costura Dessa luva Eu ouvi O meu amigo Gabriel Também tem um canal No Youtube Falando que Esse tecido verde Aqui do lado É diferente Da original Ou seja Parece que é mais resistente Tá Então eu vou colocar Ela mais uma vez Só pra gente testar Se essa luva A gente consegue Se a gente vai rasgar Ela ou não Olha só Sempre com cuidado E pronto Sem nenhum problema Nenhum problema mesmo Olha só Bastante confortável Parece que eu estou usando Uma luva de De inverno Uma luva pra você Usar no frio Tá Vou pegar uma bola Pra gente poder fazer Um teste De gripe Olha só Vou fazer um pequeno teste Aqui Ok Tranquilo Não é ainda Um gripe Extraordinário Porque Eu não lavei ainda Tem que lavar a luva Sempre pra ela poder Atingir um gripe maior Tá Mas Com certeza É Vai ficar melhor sim Mas já é bom Olha Essa peça aqui Ela tem um pequeno defeito Ela veio com um pequeno defeito Vou mostrar pra vocês Aqui tem uma Uma comidinha Aqui no látex Deve ter sido na hora Da armazenagem Na hora de Finalizar a costura Minha câmera não quer focar Deixa eu sair da frente Da Aí Dá pra ver aqui É uma comidinha no látex Mas que Não vai fazer diferença Pra luva E também A gente vai Quando a gente for jogar O látex não vai ficar inteiro também Tá Vai acabar dedificando Mas é isso gente Olha Não tem É uma luva que não tem Aquela Aquela segurança No pulso Ela não tem A cinta Né E isso Não traz Uma segurança No pulso Quando eu for usar Essa luva Eu vou usar Ela com uma Munhequeira por baixo Tá Porque eu não tenho Segurança Pra usar dessa forma Não consigo Tá Agora Quanto aos Límedos É a mesma coisa Que qualquer outra Luva negativa Ela tem Ela vai ter Aquela sensação De você segurar A bola É Bem Tá Proteção nos dedos Não tem Não dá pra pôr Também Tá Mas é como por exemplo Uma U-Sport Que eu tenho Absolute Grip HN É a mesma sensação Gente A diferença pra mim É o que falta Aqui ó É a munhequeira mesmo Eu vou usar Com uma Com uma munhequeira Por baixo Porque não tem sim Beleza gente É isso aí pessoal Essa foi a minha Primeira análise Da Nike Mercúrio Touch Elite Réplica Tá bom Não se deixe enganar Réplica é réplica Não existe réplica Primeira linha Não existe primeira linha Segunda linha Existe réplica E original Essa aqui É réplica Beleza gente Se você quiser saber Mais da luva Não deixe de assistir Também a análise Do Marcelino Goalkeeper Que ele também vai receber Essa luva Nos próximos dias Ele vai fazer uma análise Bem precisa também Entra lá no canal dele Do M32 Eu sou ex-boleiro O canal Botou de nome Mas continua show de bola Beleza gente Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa aquela curtida Compartilha o vídeo Com os seus amigos E fiquem ligados No teste de campo Tá bom Que eu vou estar fazendo Com ela Por isso é importante Você ativar as notificações Assim você vai saber Assim que eu fizer o teste Se a luva É boa Ou não é Beleza gente Vejo vocês no próximo vídeo Fui Fui Fui